Como você me achou? Não foi nada fácil. Eu passei a noite ligando para todos os hotéis de Istambul. Usei todos os meus contatos. Que pena que foi tudo em vão. Agora me dê licença. Aline, só um jantar, por favor. Só escuta o que eu tenho para dizer e aí você nunca mais vai me ver. Eu prometo. Por favor, Aline. Tudo bem, só um jantar. Eu pego você aqui às sete.